Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aulinha rápida, uma dica rápida aqui hoje segunda-feira. Sejam muito bem-vindos ao canal Ateliê Justinei de Braga. Hoje, gente, eu vou mostrar para vocês como que eu pinto um lacinho, tá? É uma fraldinha, tá? Fraldinha babete, tô pintando aqui. Já tem essa videoaula disponível aqui para vocês, só que em outra cor, tá? Então, vale muito a pena vocês conferirem essa aulinha que está completa. Por isso, hoje eu vou dar a dica somente do lacinho usando outra cor, tá? É risco da nossa apostila de riscos infantil, número 1, tá certo? Vou deixar tudo aí na descrição do vídeo para você. Vamos usar de início duas cores, turquesa da Acrilex e azul turquesa, tá? Um turquesa que é o clarinho e o azul turquesa que é o mais escurinho por enquanto, porque aqui a gente tem que deixar secar para vir com outro tom, um tom mais mais forte para sombra e um tom mais clarinho para iluminar, certo? Então, é esse processo. Eu já entro, pessoal, com turquesa, ó, na área mais clara, onde é a luz, né? A área mais clarinha, ó. Vocês podem mudar as cores também, tá? Pode usar um azul bebê. Se você não tem o turquesa, você pode usar o azul bebê. Pincel condor, esse aqui é lixado e aparado. Mas, Ju, é fralda. Você tá usando o pincel de cabo amarelo? Sim, porque aqui eu estou pintando na faixa pinte e borde, tá? Então, eu posso, sim, usar esse aqui. É o 4, 5, 6. Lixado e aparado. Aí, meus amores, a gente já entra agora, ó, com a sombra. Aqui é bem sutil. Puxa um pouquinho no meio. Sempre cantinho de pincel. Pra fazer esses trabalhos, assim, mais delicado, eu coloco a tinta no cantinho do pincel e vou, ó, puxando, tá? Aqui eu tô deixando, ó, umas nevurinhas, né? Ó. Que lindinho que fica. Se você vai pintar um lacinho pra menina, é só inverter as cores. Esse é pra menino. É as fraldinhas do Antony, que eu estou pintando, gente. Tá? Limpa bem o pincel. De preferência, lava, porque eu vou entrar com o turquesa de novo, ó. Certo? Aqui, nessa parte que vai no pescoço. Luz e sombra, tá? Esse material que eu estou usando aqui, pessoal, é da loja Festipel, tá? Vocês podem comprar pelo site www.festipel.com.br Lá eles trabalham com fraldas, tintas, pincéis, estêncil, tá? Panos de prato, panos de copa. Pra pintura. Ok? Aí, você vem observando, sentindo a necessidade, você coloca um pouquinho mais de sombra. Agora, aqui no lacinho virado. No lacinho virado, a gente observa que essa parte tá por cima, desce, certo? Então, você vai vir com o mais claro aqui, ó. Na parte de cima, que é onde está a luz. Ó. Aqui também, tá? Deixa uma brechinha pra entrar com o mais escuro. Ó. Aqui, a mesma coisa. Deixa aqui mais clarinho. Aqui ainda tem uma beiradinha, ó. Bem pequenininha, mas tem. Certo? Sombra, ó. Hoje é segunda-feira, dia 1º de novembro de 2021. Mais um mês aí, sim, esse ano, né, gente? E nós estamos quase no final do ano. O tempo tá passando rápido. Deu uma borradinha aqui, ó. Vou ter que arrumar. Pegou no pezinho, no dedinho. Vem aqui, ó. Puxa um pouquinho mais, tá? Gente, tem que ter muito cuidado, tá? Com todos os cuidados ainda, a gente erra. Mas, dá pra arrumar. Aqui, eu venho nesse vezinho, ó. Ok? Entro com o mais claro de novo. Aí, agora, meus amores, eu vou dar uma pausa. Vou terminar o meu ursinho, enquanto isso aqui vai secando, né? E eu volto pra mostrar pra vocês a luz e a sombra seca, tá? Já volto com vocês. Aguardem aí, não sai daí, hein? Pessoal, vamos dar a continuação? Azul petróleo, pincel seco, tá? Ó. Não pode tá úmido esse pincel, tá, gente? Ele tem que tá seco. Pega um pouquinho do azul petróleo. Deposita aqui no cantinho. E... Dá uma leve... acentuada. Ó. Ó. Aqui, nessa curvinha. Ó. Aqui embaixo. Certo? É bem suave mesmo, tá, gente? Não é nada muito forte, não. Você pinta uma fralda com... com delicadeza, é outra coisa, né? Às vezes, eu acho que eu tenho a mão pesada. pras cores. Tem hora que eu consigo fazer mais suave. Quando fica mais suave, eu acho mais bonito. Não coloco tons muito fortes, né? Muito marcado. Gosto é gosto, né? Tem pessoas que gostam. Eu já, particularmente, não acho muito legal, não. Tá? Agora, eu vou pegar outro pincel seco, ó. Com o branco. Cantinho. Não tô fazendo uma luz forte, gente, ó. É só um ponto de luz mesmo. Cantinho de pincel, você pega a tinta, ó. Tá? Esse pedacinho aqui, da dobrinha... A gente dá uma leve acentuada. Vocês podem aplicar... Essa pintura em qualquer laço. Não precisa ser necessariamente esse, tá? Porque, às vezes, as pessoas acham que o que a gente ensina é uma coisa, tem que ser exatamente aquilo. Aqui, gente, é uma base. É um ensinamento pra vocês poderem desenvolver também outras peças, né? Outros laços. Ok? Agora... Um pouquinho desse lado, ó. Certo, meus amores? Agora, eu vou mostrar pra vocês como ficou. Resultado final do nosso lacinho, a dica de hoje. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar um like. Não deixe de compartilhar. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí na descrição, nos comentários. Que, assim que possível, eu vou estar lendo todos os comentários e respondendo. Nem que seja somente com um coraçãozinho, tá bom? Um beijo, meus amores. Deus abençoe vocês. E até uma próxima aulinha aqui no Ateliê Jucinei de Braga. Beijos! E até uma próxima aulinha aqui no Ateliê Jucinei de Braga.